e como aplicar textura de mdf e o sketchup né como aplicar a fita de borda maneira correta tem pessoas que aplicam assim ó e não é certo assim não é certo e ela no vertical certo ela no horizontal aqui e no vertical aqui essa forma que tá errado ó aqui tem que ser no vertical e aqui no horizontal entendeu e aqui no vertical vamos lá então eu vou aplicar pelo verway aqui é bom colocar dois tipos de cor diferente mas quem quiser pode aplicar por aqui dos materiais vou desassociar aqui vou colocar uma cor diferente aqui entendeu a cor vermelha e colocar uma cor vermelha aqui é uma cor vermelha aqui uma coisa diferente de cada um e aqui vou com a cor verde eu vou colocar uma cor verde pronto o que que eu vou pegar agora vou pegar a minha textura aqui vamos ver no verde né vermelho eu vou pegar a minha textura aqui de mdf colocar essa aqui carvalho lua e colocar essa aqui carvalho lua e vem aqui pronta tá aplicado no verde vai aparecer aqui ó e nesse aqui e vamos lá quando aplicar no vermelho no verde não agora que que eu vou fazer agora vou redimensionar porque ficou com a cor diferente e quando for mexer nenhuma não mexer na outra na dimensões mexendo de baixo não e for mexendo de cima não muda nada e olha só vamos pegar então aqui eu vou colocar aqui ela tem um metro cinquenta então eu vou colocar aqui um e cinquenta ou cinquenta e cinco não tem problema colocar um e cinquenta né já coloquei ela com um e cinquenta não coloquei ela com um e cinquenta zero e aqui na altura vou colocar aqui mais ou menos com um e cinquenta assim como vai ficar olha a essa isso aqui que é a maneira correta de aplicar a fita de borda entendeu essa maneira não é desse jeito aqui ó agora vamos aplicar na parte de cima né cor verde coloquei cores diferentes lembrando para não mexer se for mexer nas dimensões não vai uma mexer na outra cor verde né cor verde apareceu show de bola vamos agora mexer nas dimensões agora e ela de cima vamos colocar um e cinquenta e o tamanho da e do horizontal dela da mesa um e cinquenta e esse aqui vamos ver o tampo como de baixo coloquei a altura cinquenta né cinquenta e cinco vamos ver esse aqui vamos colocar ela com cinquenta e quarenta e cinco ver como é que vai ficar ao mexer em cima não vai mexer aqui ó a lá mexe lá não mexe aqui um pouco vamos colocar setenta e cinco ó mexe aqui em cima do tampo mas não mexe no lateral ó ó por isso que é bom colocar cor diferente tem várias maneiras de fazer você faz a maneira que você achar melhor ó ó então essa que é a maneira correta de aplicar agora eu pego aqui pego aqui posso copiar aqui ó posso colocar aqui se quiser a peraí que tem que desassociar aqui desassociar aqui desassociar aqui posso pegar essa aqui que vai dar certinho aqui ó ó só virar e ó só virar e fazer assim tá bom já tá um tamanho excelente já não precisa de quebrar muita cabeça não e já tá aqui coloca aqui no lateral também ó ó já tá tudo já nos queima já mas eu vou fazer você se quiser mexer ó se é colocar de cima para colocar também entendeu só tem que dar uma uma mexidinha aqui ó coloquei de cima ó então vamos virar ela ó 90 grau e aí ficou igual de cima vou acompanhar de cima mesmo vamos para o tampo de cima para ficar bonita aqui ó esse aqui fio de borda acompanha fio de borda aqui e aquela e aqui esse aqui que é do tampo de cima acompanha né as dimensões do tampo de cima só a gente redimensionar aqui ó acontecer só redimensionar não virar né 90 graus acabou então é isso aqui pode pôr a fita de borda vai ficar certinho vai entrar lá agora lá tá travando um pouquinho mais dentro e aqui a mesma coisa fio de borda ó acabou o problema é essa que é a maneira correta de aplicar a fio de borda esqueci de 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 agrupar eu vou colocar primeiro a de cima de agrupar delas que se acabei esquecendo entendeu então essa que é a maneira correta de aplicar a fio de borda ó tem pessoas que repara isso agora esse jeito que não é a forma correta ó tá bom galera então é isso galera fui e aí e aí